Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa do Congresso, caras e caros congressistas. A proposta temática que aqui trazemos dá conta de um problema gravíssimo que ameaça o nosso sistema educativo. A falta de professores e as suas consequências trágicas nas aprendizagens. Companheiros, sabemos que o Partido Socialista já arrebentou com a saúde, mas o sistema educativo português corre sério risco de colapso pela previsível e documentada falta de professores que já se faz sentir e que se agravará. Nesse sentido, alertamos para a necessidade urgente de uma tomada de posição do PSD para evitar a derrocada do nosso sistema educativo, procurando também a recuperação do mérito, do trabalho e da aprendizagem de qualidade nas nossas escolas. O Partido Socialista subtraiu a exigência e o rigor, mas somou a burocracia nas nossas escolas. Desde há seis anos que o Governo impôs um projeto de flexibilização curricular que se resumiu praticamente ao rateio de tempos letivos entre as várias disciplinas, deitou para o lixo as metas de aprendizagem e substituiu-as por conteúdos à la carte. Substituiu as provas finais por provas de aflição que se vieram a revelar inúteis, principalmente no segundo ano de escolaridade. O retrocesso nos resultados de 2020 na prova internacional TIMSS são fruto de todas as mudanças impostas por este Governo Socialista a reboque da birra ideológica da esquerda radical que é avesso ou avessa à exigência, ao trabalho e ao esforço. Temos visto o aumento da indisciplina em sala de aula e das agressões a professores e auxiliares e à respectiva perda da autoridade dos professores. E desde há seis anos que tem sido escandalosa a inação do Governo para resolver o problema gravíssimo do envelhecimento dos professores, da falta de atratividade da carreira, porque hoje é raro o jovem que quer ser professor. O Governo tem a obrigação de tornar o nosso sistema educativo mais exigente, mais inovador, mais justo, mais inclusivo e equitativo até ao final desta década. Mas esta maioria absoluta, herdeira da jolingonça, deixará tudo na mesma ou ainda pior. Apesar de o mundo estar em constante mudança, a escola de hoje, na prática e longe dos discursos de circunstância do Ministro da Educação, não tem mudado assim tanto. O Governo não criou condições suficientes para que as escolas sejam verdadeiros ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, falham as infraestruturas, falham os equipamentos e falha a organização de horários de trabalho dos docentes que lhes permita terem condições para preparar as suas aulas e trabalharem colaborativamente. Diante de 30 países, Portugal destacou-se negativamente porque o Governo tomou tardiamente medidas de fundo para contrariar os efeitos nefastos da pandemia nas aprendizagens. Foi e é a letargia socialista e a inação socialista a funcionar. Milhares de alunos ficaram e continuam a ficar para trás por incapacidade de resposta rápida e eficaz do Governo. O Governo enche a boca com um plano de recuperação de aprendizagens nos milhões que gasta, mas pergunto como se pode recuperar aprendizagens quando, a somar à pandemia, nos três anos relativos anteriores, houve milhares de alunos sem aulas durante meses, pelo menos a uma disciplina por falta de professores. O problema é estrutural e o Partido Socialista, nos últimos seis anos, limitou-se a passar as culpas ou para Pedro Passos Coelho ou a pedir estudos e a fazer promessas, mas ação nenhuma. Prometeram criar incentivos à aposta na carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa. Garantiram que estudariam um modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias. Prometeram medidas para potenciar a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos docentes. Reconhecem que há um problema com o modelo de recrutamento de professores e que é preciso mudá-lo. Mas, afinal, o Ministro da Educação diz temos tempo. Ora, seja, deixa rolar. Até 2030, 58% dos professores do quadro vai aposentar-se. E precisaremos de 34 mil docentes nos próximos 10 anos e nos últimos 7, perante tal problema, o Governo andou a ver aviões. O Governo sabe que as aposentações e a grande diminuição do número de jovens que querem ser professores deixarão sem aulas já no próximo ano letivo 110 mil alunos. Nos próximos 3 anos serão 350 mil. Desde o ano 2000, a procura por cursos de formação de professores caiu 70%. Porquê? Falta de estabilidade profissional. Falta de reconhecimento social da profissão. Desgaste profissional devido às grandes distâncias que têm de percorrer diariamente, longe de casa, antes de vincularem. Injustiças criadas por um modelo de avaliação docente que não promove mérito e precisa ser revisto. O aumento da carga brutal, burocrática, no desempenho profissional que tira tempo de qualidade às pessoas para prepararem as suas aulas. Companheiros, para concluir, não chega a abrir mais vagas nos cursos de formação inicial de professores como quer fazer o Governo. É urgente e imperioso olhar para quem vão ser os futuros professores deste país. É urgente criar condições no sistema para atrair e selecionar os melhores para o sistema educativo. É por isto que pensamos que o PSD deverá, através do seu grupo parlamentar, apresentar um conjunto de propostas legislativas para contrariar tão grave problema. Desde logo, destaco a criação de um perfil do docente, o regresso do estágio integrado na formação inicial de discursos via ensino, o regresso da profissionalização em serviço para mestres e outras áreas científicas que queiram seguir a carreira docente, A revisão do modelo de avaliação docente tendo em vista a valorização da profissão e da carreira, recompensão dos bons professores e, consequentemente, as suas escolas, os seus agrupamentos. Atualizar os conteúdos letivos de cada disciplina em função da sua relevância futura para os alunos e não de qualquer pensamento político ou dogmático que se pretende impor. implementar um modelo de apoio ao estudo que permita aos alunos com mais dificuldades transitarem de ano com mérito, a saberem e não de forma administrativa que serve mais para a estatística do que para o futuro desses mesmos alunos. acreditamos na importância do PSD e acreditamos que terá grande importância na alteração do rumo que o nosso sistema educativo leva, na mudança de um paradigma educativo que assenta no facilitismo e na pouca exigência vigente a bem do nosso futuro coletivo. É preciso, pois, acreditar. Disse. Aplausos 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 Aplausos